Quero um amor contigo, só nós dois de base Porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar Porque a minha maconha junto com a seda Só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe a matéria certa Então vambora antes que eu enlouqueça Então vamo fuder, merda, enfeitar Bota pra fuder, qual você tá Então vamo fuder, fuder, merda, enfeitar Bota pra fuder, qual você tá Vai 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 filha da puta, vai 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 filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada bruta Vai 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 filha da puta, eita filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada bruta O touro go te machuca, o DJ te machuca Touro go te machuca, o DJ te machuca Eita filha da puta, eita filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada bruta Vai 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 filha da puta, vai filha da puta Dias de glória, dias de luta Vai 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 filha da puta, vai vai filha da puta Rasga essa buceta com essa cavalgada bruta Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito O touro go é bandido O DJ é bandido O touro go é bandido O DJ é bandido Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Piranha Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Na tropa é bandido Na tropa só tem bandido Na tropa só bandido Na tropa só tem bandido piranha Fica de quarto na cama que eu boto na chota DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Caralho, o caralho, o caralho Pra mim você é o mais pica danado Obrigado